Olá, começa agora o Notícias dos Municípios, o Jornal da TV Prefeito com o resumo das principais informações das regiões norte e noroeste do Rio de Janeiro. A sala de frenotomia exclusiva para a cirurgia da linguinha realiza uma média de 64 cirurgias por mês no Centro de Especialidades Odontológicas da Prefeitura de Macaé. A correção é indicada para pacientes de qualquer idade e o tempo médio de recuperação é de um dia. A cirurgia corrige o freio ou freno da língua ou do lábio da criança quando há o seu encurtamento, dificultando a movimentação da língua. A alteração de freno do lingual pode apresentar dificuldade de amamentação, porém, tardiamente, outros fatores podem surgir, como problemas na fala, na alimentação, mobilidade da língua, deglutição, dificuldades dentárias, além de insatisfações sociais. O prefeito de campus, Vladimir Garotinho, e o secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, Marcelo Férez, inauguraram na noite da última segunda-feira, de 11 de julho, a escola municipal Ari Batista Rangel e a creche escola Álvaro Ribeiro das Neves, situadas no bairro Nova Canã. As unidades passaram por obras iniciadas no final do ano passado, para garantir melhores condições de trabalho para os profissionais e também de aprendizagem para os alunos. Buscar alternativas para tornar o trânsito mais seguro para condutores de veículos e pedestres. Essa também é uma prioridade para a Prefeitura de Quissamã, através da atuação da Secretaria de Mobilidade Urbana, Transportes, Segurança Pública e Trânsito e também da Guarda Civil Municipal. Na última segunda-feira, dia 11 de julho, o secretário de Mobilidade Urbana, Xande Moreno, acompanhado do secretário de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Vitor Arquejada, e do secretário de Transportes, Marcos Aurélio de Souza, percorreu alguns pontos da área central do município para avaliar possíveis intervenções visando a melhor fluidez nas vias da cidade. Com o encerramento do primeiro bimestre do ano letivo, a Secretaria de Esporte e Lazer, em parceria com a Secretaria de Educação e Saúde, irá realizar a colônia de férias de 2022 no Centro Poliesportivo dos dias 18 e 22 de julho, das 8 às 11 e meia da manhã, para crianças entre 7 e 12 anos. O cronograma da programação está repleto de atividades programadas, esportivas e recreativas. Para realizar a inscrição, é necessário apresentar uma foto 3x4, cópias do RG, CPF e comprovante de residência. As inscrições podem ser feitas no Poliesportivo, CRAS mais próximo e também nas escolas municipais. Com o objetivo de promover a arte e valorizar as iniciativas no meio cultural, a Prefeitura traz um novo ponto de cultura para a Poço de Úncula. Coordenado pela Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, está funcionando o Projeto Cultura para Todos, que oferece oficina de pintura orgânica. A pintura orgânica é uma tendência moderna, aplicada de forma livre e intuitiva, que, segundo a oficineira Edna Fortunato, funciona de forma terapêutica. No último fim de semana, a Prefeitura Municipal de Miracema, juntamente à Secretaria Municipal de Cultura e também ao Clube do Cavalo, promoveu a Noite Cáutri no município. O evento aconteceu no Parque de Exposições de Amil Cardoso, tendo entrada franca todos os dias. A programação contou com diversas atrações musicais que atraíram visitantes de diversas regiões. Para saber mais informações da sua região, não deixe de acessar tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima edição!